Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E gente, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, feita em uma universidade Que mostra uma coisa, uma tendência, assim, não é interessante não, é meio deprimente Mas que é, você, assim, a gente que é brasileiro, não entra muito bem na cabeça isso aqui não Mas, pra gente de primeiro mundo, é sim Isso aqui é mais uma daquelas que querem fazer videogame pegar mal, mas vou tentar explicar o que é A tema do bagulho é que a pesquisa mostra que jovens preferem jogar ao invés de procurar emprego Bom, eu não preciso fazer pesquisa nenhuma pra saber que todo mundo que joga videogame Prefere jogar ao procurar emprego, né, porque se a gente pudesse ficar em casa com o dinheiro caindo do céu É lógico que isso que a gente ia escolher, né, sem ter que fazer nada Você prefere o que? Ir procurar emprego, ficar o dia inteiro na rua trabalhando que nem um filha da puta pra ganhar miséria Ou ficar jogando videogame? Isso aí, isso não é nenhuma revelação muito grande Mas o que está se mostrando é que isso está acontecendo Uma coisa é, as pessoas aqui no Brasil, a gente não dá essa escolha A gente tem que trabalhar, né, bicho? Então não dá pra gente, ah não, vou jogar videogame em vez de trabalhar Não, não dá, a gente tem que trabalhar que você não morre de fome Só que nos Estados Unidos, como todo mundo tem muito mais dinheiro, é um país desenvolvido, um país de primeiro mundo Eles podem fazer isso Então é isso que está acontecendo, essa que é a tendência Lá nos Estados Unidos, muitos jovens entre 22 e 30, né, estão simplesmente só jogando videogame e não querem saber de porra nenhuma mais E eu acho que isso é mais um sintoma do que o problema que essas pessoas têm do que o problema dos videogames Não é culpa dos videogames, meus amigos, né? É culpa do videogame, isso? Porque eu garanto pra vocês que se não fosse videogame seria outra coisa Se não fosse videogame poderia ser qualquer outra coisa Não, eu vou jogar pôquer, eu vou ver televisão, eu vou fazer sei lá o que Do que procurar emprego E aí eles usam algumas coisas aqui e tem umas estatísticas interessantes E aí fala aqui, abre aspas pra alguns da galera que participam dessa pesquisa Falam assim, ó Quando eu jogo um jogo eu sei que algumas horas eu serei recompensado Com o trabalho sempre fica no ar com a quantidade de trabalho que eu coloquei e a recompensa E aí o pesquisador fala que a felicidade aumentou pra esse grupo Apesar das percentagens de emprego terem caído, a percentagem de vivendo com os pais está subindo Isso é diferente do que qualquer outro grupo De novo, isso só é possível em um país de primeiro mundo Onde as pessoas podem se dar o luxo de não trabalhar Não é o caso de nós brasileiros, né? A gente tem aqui, tipo, no nosso caso de youtuber de gaming É diferente porque a gente fez isso virar nosso trabalho A gente foi mais esperto que esse caso aqui, entendeu? Eu queria jogar videogame também E eu transformei isso no meu trabalho E aí, né, obviamente, porque isso é uma coisa que eles falam Que jogar videogame, na maioria das vezes O único retorno é o retorno do entretenimento E que, claro, é totalmente válido Mas não dá retorno financeiro, não dá nada Você não constrói uma carreira Quer dizer, depende da pessoa Tipo, caso do esportes, caso da gente aqui que faz vídeo pra internet Tudo bem Mas não é a maioria dos casos E a gente sabe disso E aí tem uma estatística interessante aqui que fala o seguinte, ó A partir do ano passado 22% dos homens com idade entre 21 e 30 Com menos de um título de bacharel Informaram que não havia trabalhado nada no ano anterior Olha isso 22% das pessoas No Brasil nunca isso Nunca Porque senão não tinha estatística Tá todo mundo morto de fome Mas nos Estados Unidos Todo mundo tem dinheiro Então eles podem se dar o uso de fazer isso Então, tipo 22% dos homens entre 21 e 30 Falou que não trabalhou no ano anterior Nada E comparado com o ano de 2000 Esse número era 9,5% Então a gente já vai adiantando aqui Que claramente isso não é culpa dos videogames Porque nos anos 2000 Já tinha videogame pra cacete Isso não tem nada a ver com videogame Tem a ver com Alguma coisa que tá acontecendo nos Estados Unidos Não sei o que que é No geral Apenas 88% dos homens Entre as idades de 25 e 54 Estão trabalhando ou procurando trabalho Pode falar que é um número alto, né O terceiro mais baixo Entre os 34 países desenvolvidos De acordo com o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca Ah, mas então realmente Entre os países desenvolvidos É um número bem baixo Jovens sem diplomas universitários Subiram 75% do tempo Que passaram trabalhando com o tempo no computador Muita coisa, hein Principalmente jogando videogame De acordo com um estudo Que se baseia na pesquisa de uso de tempo Do Census Bureau Antes da recessão de 2004 e 2007 Homens jovens desempregados Sem graus universitários Passaram 3 ou 4 horas por semana jogando De 2011 a 2014 Esse tempo disparou em até 8,6 horas por semana Em média O que realmente é um número muito alto Pra quem trabalha Eu na época que eu não Meu emprego não era Internet Não era jogar e tal Era uma das coisas que me incomodava muito Porque eu mal conseguia jogar videogame Eu não tinha tempo Eu estudava e eu fazia faculdade Eu não tinha tempo pra jogar videogame E assim Tempo, eu tinha tempo Eu chegava em casa 9, 10 horas da noite Eu podia jogar até meia-noite ali Mas eu tava morto de cansaço Então eu não jogava Isso era uma coisa que me incomodava demais E na verdade foi por isso que o Gameplay J surgiu Porque eu comecei Falei, cara, eu preciso jogar Preciso jogar Cara, eu quero jogar Eu amo videogame E aí eu comecei a jogar Pra fazer vídeos pro canal E aí o resto é história Mas, né, vocês entendem As prévias anteriores ditaram Que uma economia pobre Leva o tempo gasto jogando videogames Mas, que no caso Não tem emprego pra ter Não é porque As pessoas não querem trabalhar É porque não tem emprego Então, ah, não consigo trabalhar Eu vou ficar jogando videogame Plausível Mas a pesquisa realmente mostra Que os videogames atraem os jovens masculinos Para longe da força de trabalho Eu vou falar sobre isso Abre aspas pro cara da pesquisa As pessoas têm trocado muito tempo Mais tempo do que havíamos previsto Para computadores e videogames E nossos modelos Atribuem ao processo tecnológico Alan Kruger Ex-presidente do Obama's Council of Economic Advisors Ou seja Não presta isso aqui, né Porque presidente do Conselho de Econômica do Obama O Obama só fez cagada na economia Então, tipo, isso e nada É a mesma coisa Mas vamos ver o que ele disse Diz que a pesquisa apresenta Fortes evidências que o aumento do número de jovens De jovens com menos educação Pode ser resultado atrativo dos videogames Ou você pode substituir essa frase Para qualquer coisa Pode ser resultado atrativo das drogas Pode ser resultado atrativo da TV Pode ser resultado atrativo do esporte As pessoas que não querem trabalhar Vão achar outra coisa para fazer Isso é uma coisa óbvia Isso não tem nada Essa pesquisa aqui Não tem nada a ver com videogame É uma tendência Porque videogame é uma tendência hoje E tecnologia também Então é isso que esse tipo de pessoa Com esse tipo de comportamento Está indo para lá Mas não é por causa do videogame Não vamos ser estúpidos Em achar que o videogame Está atirando as pessoas da força de trabalho Não, não é Não, não é De novo Aqui no Brasil é muito difícil A gente se relacionar com esse tipo de coisa Porque aqui não temos a escolha de Ah, não quero trabalhar não Tá ligado? Então, é... Isso aqui é um famoso Problema de primeiro mundo É exatamente o que é esse caso Porque as pessoas, né Os caras vivem com os pais E todo mundo tem dinheiro Não precisa trabalhar Tá tudo bem E aí fica lá, né E aí gera uma geração de vagabundos Que vai ser um problema no futuro Com certeza Principalmente quando essas pessoas envelhecerem Eu já cansei de falar Que o negócio é tudo equilíbrio, né galera Porque, obviamente Como eu falei nesse vídeo Eu fui nerd a minha vida inteira Eu acompanhei história em quadrinhos Videogame, anime, filme, série A vida inteira E sim Quando eu comecei a trabalhar A estudar A faculdade, que eu digo Foi muito mais difícil fazer tudo isso E é lógico que Nem esse o ideal E nem o ideal é ficar só com uma coisa, né O ideal é que você consiga um equilíbrio E tenha tudo isso À disposição Você consiga ter o seu tempo pra trabalhar O seu tempo pra estudar E o tempo também pra se divertir Isso aqui é um sintoma de alguma coisa Que está acontecendo na sociedade norte-americana Que eu não sei o que é Mas, realmente, é um número bizarro De subir dos anos 2000 de 9% Pra agora Pra 22% dos caras Simplesmente não querem trabalhar É um negócio É um negócio meio assustador Muita gente O que vocês acham dessa história? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri